E para falar mais a respeito disso, estou recebendo aqui no estúdio o presidente da Fundação Municipal de Saúde, doutor Gilberto Albuquerque. Boa tarde, doutor Gilberto. Obrigado por aceitar o nosso convite, no momento em que as pessoas não falam de outra coisa, né? Vacina contra a Covid-19. Boa tarde. Boa tarde. É, esse tema Covid, ele já vem aí há um ano e meio, né? Em foco e não cansa. Pelo jeito, tem novidade, tem orientação, tem resultado, tem complicação. Então, nós estamos aí. Mas você sabe, doutor Gilberto, que eu lembro que no começo não tinha boas notícias, né? Era dúvida da chegada do vírus, era o aumento no número de mortes, ocupação de leitos. Hoje já não é mais assim. É, hoje nós já sabemos o comportamento do vírus, a evolução da doença, nós já nos preparamos com equipamentos, já temos servidores muito bem treinados, nós ainda temos dificuldade de insumo no mercado. Insumo que seria o quê? As substâncias para fazer vacina? Para fazer a intubação dos pacientes, luva, esses produtos. Ainda está em falta? Eles ainda continuam, eu não diria em falta, mas numa escassez. Eles ainda estão em dificuldade de serem encontrados no mercado. Preço alto? Muito alto, por sinal. Nós chegamos aí a alguns produtos, eles estão até 20 vezes maior do que o preço antes da pandemia. 20 vezes? 20 vezes. Então, por exemplo, para a gente ficar num exemplo aí, vamos lá, uma caixa de luz. Vou lhe dizer uma bolazinha do anticoagulante. Tá. Antes da pandemia, ela custava R$ 0,56. Hoje ela tem no mercado R$ 85,00. Você tem ideia? De R$ 0,56 para R$ 85,00. Isso é muito mais do que 20 vezes, né? Acho que dá 160 vezes. Isso, uma caixa de luva que a gente comprava a R$ 11,00, hoje ela está em média de R$ 80,00 a R$ 100,00 o preço dela. Isso é um absurdo, né? Só luva, só luva, para você ter ideia do preço desse produto. Graças a Deus, não está faltando, mas o preço está custando muito mais alto. Tá. E aí, João Elson, custa muito caro tratar esses pacientes. Por quê? Porque o insumo que você tinha nesse preço X, ele está aí. 20, 30, 60, mais de 100 vezes o preço. Tá. Então, vamos aqui. Essa ampola, como é que chama essa substância da ampola? Liquemini, o anticoagulante. O anticoagulante. Você pagava lá R$ 0,50. R$ 0,56 nessa ampola. Nem usava tanto, mas usava sempre. Cara, usa, mas com a pandemia, teve que ser usado em todo mundo. Em todo mundo. É, em todo mundo. A um preço de R$ 80,00. R$ 85,00. É muito caro. É muito caro. Não, 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 é porque não tem no mercado. Hoje só tem quatro fábricas do mundo. Todas as quatro estão na China. Todas as quatro? Todas as quatro. É, eram mais de 20. É loucura, né? Eles compraram os outros, ficaram em quatro e hoje as quatro dominam o mercado do mundo inteiro. Todas as quatro estão na China, na mesma cidade. Você não tem ideia. Mas a cidade não é Wuhan, não, né? Não, Wuhan, não. Bom, vamos falar agora, porque está chegando vacinas aqui no nosso estado do Piauí. Me parece que é a maior quantidade de vacinas já enviadas pelo Ministério da Saúde ao estado do Piauí. E nós vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Mello, que traz informações a respeito dessa chegada de novas vacinas. Tiago Mello, boa tarde para você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Anúncio feito pela própria Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, 135 mil doses de vacina contra a Covid-19 chegando ao estado do Piauí nesta semana. Tanto Pfizer como Coronavac, também AstraZeneca, que devem ser distribuídas de imediato após chegarem aqui ao território piauí. E se a gente passa a conversar a partir de agora com o secretário de Fazenda Florentino Neto, a quem a gente deseja uma boa tarde. Secretário, esse quantitativo que vem a ser o maior que o Piauí já recebeu, vai possibilitar, de alguma forma, uma aceleração no processo de imunização da população piauiense? Boa tarde. Eu queria também desejar boa tarde a todos que estão nos assistindo. E de forma muito especial ao Joelson e ao doutor Gilberto, que é o presidente da Fundação Municipal de Saúde. Um grande profissional aqui da Secretaria Estadual de Saúde e também da Fundação, já que já foi diretor, inclusive, do HUT, e que empresta a sua competência hoje à presidência da Fundação Municipal de Saúde. Dizer que nós estamos recebendo mais 135 mil doses. São vacinas da AstraZeneca, a Coronavac e da Pfizer. E essas 135 mil doses nós vamos entregá-las imediatamente aos municípios. Uma parte chegou hoje, outra amanhã. E a gente vai fazer o mesmo sistema de distribuição que temos feito em todas as etapas. Fazer com que essas vacinas cheguem aos municípios o mais rápido possível. Em 12 horas, a partir da chegada, elas já estão em todas as regionais de saúde. E os municípios passam ali a receber a quantidade que é para cada município. Essas doses continuam sendo aplicadas respeitando a Resolução CIB, que permite que 30% delas sejam para o público com comorbidades ou deficiências, 20% para trabalhadores de atividades essenciais e 50% para a população em geral. A novidade é que a Comissão Intergestora Tripartite, em nível nacional, que congrega secretários de saúde em estados, municípios e o Ministério da Saúde, deliberou que nós podemos vacinar com a vacina da Pfizer os adolescentes de 12 até 18 anos e desde que eles tenham comorbidades. É uma forma de minimizar a angústia desses adolescentes e de seus pais que estavam preocupados porque nós sabemos que são crianças, adolescentes, que têm algum tipo de comorbidade e que, por isso, necessitam receber essa vacina o mais rápido possível. Nós mesmo aqui do estado do Piauí já tínhamos nos manifestados a favor. O governador Wellington Dias, no Fórum Nacional, também já tinha se manifestado a favor. E agora a gente tem essa decisão nacional que minimiza a angústia e a preocupação dos pais de adolescentes com comorbidades. Quando vão ser imunizados aqui no Piauí esses adolescentes nessa faixa etária? A vacina da Pfizer chega amanhã. Nós temos toda uma logística de distribuição. Nós temos uma reunião amanhã da Câmara Técnica aqui da Secretaria que trata sobre vacinas. Nós acreditamos que, a partir dessa reunião amanhã, a autorização, a resolução já vai para todos os municípios. E, a partir do momento que o município receber a vacina da Pfizer, ele já está autorizado a proceder dessa forma. Significa dizer, então, que já a partir da próxima semana pode iniciar este público. Cada município é quem vai definir, secretário. É, porque nós, na resolução, nós não tiramos a autonomia dos municípios. Os municípios têm se organizado, têm buscado acelerar a vacinação. E cada município sabe das especificidades, das dificuldades locais. E têm buscado suprir essas dificuldades, superar essas dificuldades e buscado acelerar. Nós chamamos sempre a atenção que, além de vacinar, é necessário, é imprecidível, é imperioso que, além de vacinar, se faça logo o registro da vacina nos sistemas do vacinômetro da Secretaria Estadual de Saúde e no sistema SIS-PNI, Sistema Informatizado do Programa Nacional de Imunização, porque não basta só vacinar, é preciso fazer o registro imediatamente. Secretário, na semana passada, o Ministério da Saúde informou que aplicar a vacina nesse público adolescente seria ir contra o que prevê o Plano Nacional de Imunização. Essa posição da Comissão Tripartite, ela suplanta o posicionamento do Ministério da Saúde? Não, porque a Comissão Intergestora Tripartite, ela é soberana. Ela congrega o Ministério, a representação dos secretários estaduais de saúde e a representação dos secretários municipais. O SUS é tripartite. O SUS é feito com a participação dos entes, federal, estadual e municipal, e com a participação da sociedade civil, por meio dos conselhos de saúde. Então, na verdade, é um aprimoramento. Nós temos que ter uma preocupação de sempre estar melhorando. E é isso que foi feito. Secretário, nós tomamos conhecimento hoje de um ofício enviado pelo governador Wellington Dias ao Ministro da Saúde, solicitando atenção em relação às doses da vacina Sputnik adquiridas pelos estados da região Nordeste. O Ministério teria dito que já não haveria mais necessidade da aquisição e aplicação aqui no Brasil dessa vacina, que já haveria um quantitativo suficiente das demais vacinas para os brasileiros. Gostaria que o senhor falasse desse esforço, desse expediente assinado pelo governador Wellington Dias para que a Sputnik também seja utilizada aqui. Vale ressaltar, são 1 milhão e 600 mil doses. Eu vou lhe convidar e convidar a todos que estão nos ouvindo para uma reflexão. Com a vacinação, houve uma redução da morte de idosos. Os idosos eram os que mais ocupavam os nossos leitos de UTI. O doutor Gilberto está aí e ele sabe disso. Nós reduzimos em 80% os óbitos em pessoas idosas. Nós reduzimos a internação de pessoas com a vacinação. E tem sido também reduzido o número de óbitos. Reduziu a taxa de transmissibilidade. Então, mais vacina, é esse o lema. É isso que o governador Wellington Dias tem recitado em todos os fóruns nacionais e se posicionado até internacionalmente. E mais vacina é o que o nosso povo precisa e o que queremos. Porque com mais vacina, a imunização contra a Covid-19 chega mais rápido. Então, significa dizer que o Estado brasileiro, podemos dizer assim, não pode se dar ao luxo e dispensar essas doses de Sputnik. Essa é a conclusão que todos nós chegamos. Nós precisamos é vacina. É isso que nós precisamos. Secretário, nós temos também uma informação que está lá no painel epidemiológico de que os municípios piauienses aqui, eles têm acima de 366 mil doses, somando primeira dose, segunda dose, dose única de vacinas. E com o passar das semanas, esse número não está caindo. Está havendo alguma dificuldade por parte dos municípios? Estão procurando a Secretaria de Estado da Saúde para anunciar por que não se consegue aplicar todas essas doses que já estão à disposição deles? Olha, existe um momento que é a vacinação. E existe um outro momento que é o registro no sistema. Estarem essas doses como distribuídas e não aplicadas, não quer dizer que elas não tenham sido aplicadas. Podem, em alguns municípios, e nós já constatamos isso através das nossas auditorias, das nossas análises, alguns municípios demoram do dia que aplicam para o dia que registram. O que nós temos feito aqui é estimular que os municípios possam registrar as doses aplicadas o mais rápido possível. Para isso, o governador estabeleceu até um auxílio financeiro de 1,50 que está vigorando por 30 dias para que a gente pague por cada dose registrada nos sistemas. Muito obrigado, secretário Florentino. Eu que agradeço. Pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Jó Elson. Obrigado, Tiago. Muito obrigado ao secretário Florentino, falando a respeito da chegada de novas vacinas, a respeito da possibilidade da vacina Sputnik, a vacina russa. Dr. Gilberto, aproveito a oportunidade para que o senhor fale um pouco sobre essa vacina. É importante também que essa vacina chegue ao Brasil? Jó Elson, está em todos os meios de imprensa. O secretário Florentino justificou muito bem e chegamos a essa conclusão. O que realmente contém para essa doença é paciente vacinado. Então, independente da marca, do nome, país de fabricação, nós precisamos é ter vacina disponível para que a gente possa administrar para a população. Muito bom. Se independe de marca, país, produtor, quem comprou, quem vendeu, importa para nós fazermos a vacinação da população. Outra questão, Dr. Gilberto, é no que diz respeito à chegada dessas vacinas. Eu nunca tinha visto tanta vacina chegar em remessa única aqui para o estado do Piauí. Teresina já sabe quanto terá dessas vacinas que chegarão? Não, sabemos não, mas nós sabemos que é uma quantidade boa. O que nos falta ainda é a nota técnica que vai nos dizer se ela é primeira ou segunda dose. Certo. Nós temos uma equipe montada que ela administra 12.500 doses por dia só nos drive. A outra de ponto fixo, ela administra 5.000 doses por dia. Então, nossa capacidade é de administração aí de 17.000, 18.000 doses por dia. Seja primeira ou segunda dose. Seja qual for a dose. É. Mas nós recebemos no máximo 34.000 doses até hoje por semana. Então, a nossa capacidade de administrar, mesmo que venha 35.000 doses, nós temos capacidade de fazer em dois dias apenas. Entendo. Então, nós temos uma equipe assim, bem robusta, capaz de administrar em tempo recorde. Ou seja, por mais que vocês cheguem em vacina rapidamente, vocês têm condições de administrar. Muito, muito. Considerando que a cada 50.000 doses, Teresina recebe 10, 12.000, então nós deveremos receber aí 36.000, 38.000 doses. Ou seja, a nossa equipe tem condição de fazer em dois dias. Um drive-thru, um projeto desse drive-thru aqui. Um drive-thru LG, dois dias, administra essas doses todas. Bom, vamos para as perguntas dos telespectadores sobre vacinação 9910-0066. Vamos lá. Mensagem dos telespectadores. Começando aqui com o nosso telespectador. Boa tarde. Gostaria de saber se vai abrir agendamento ainda para os grupos de 40 anos, porque nunca consegui agendar o do meu marido, ela falou aqui. Sim, com certeza. Nós abrimos geralmente todo dia, às 18 horas, o agendamento de dois dias adiante. O de amanhã e o de depois de amanhã. Tá, então fica atento lá, no vacina já. Isso. Todo dia abre. Tem dia que a gente abre 15 mil vagas, eles preenchem 8 minutos, 10 minutos. Então é rápido. As pessoas correm. Mas não precisa ser tão rápido também, porque se não tiver hoje, tem amanhã, tem depois. Então o segredo é, todo dia, 18 horas, vai no site do Vacina Já, é isso? Isso. Nós estabelecemos esse horário, porque as pessoas estavam ficando muito tempo diante do computador esperando, tem ou não tem vaga. Então, definimos que todo dia, 18 horas, ele abre o número de doses para os dois dias seguintes. Tá certo. Então fica atento, tá bom? Vacina Já, da Fundação Municipal de Saúde, no site você pode fazer o seu agendamento. Vamos lá. Mais pergunta de telespectador. Naiane, boa tarde. A gestante que tomou a primeira dose da AstraZeneca, pode tomar a segunda dose? No meu caso, estaria marcado a segunda dose para o dia 30 de julho, final desse mês. A Teresina ficou definido que ela seguirá rigorosamente a orientação do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde ainda não orientou antecipação de dose, entendeu? Até porque, quando você tem um prazo desses 90 dias, você tem um resultado na imunização muito melhor. Certo. Então, esperamos que essa orientação siga e, enquanto ela permanecer, Teresina não vai alterar o prazo entre doses. Deixa conforme a orientação do Ministério da Saúde. Próxima pergunta, próxima mensagem de telespectador na tela é do Marques Júnior. A respeito da segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira dose no dia 24 de maio, quando vai ser? Faz a orientação disso? A previsão é que seja igual ao que está no cartão. A previsão são 12 semanas. Dá um pouquinho antes de três meses, mas a previsão é essa. Segue rigorosamente o prazo. E o Ministério da Saúde tem cumprido o prazo de mandar a segunda dose, João Eusso. Isso tem sido criterioso. Criterioso. Esse período todo, nós só tivemos um problema numa semana, porque foi pedido para a gente antecipar as doses que estavam guardadas para ser segunda, que a gente administrasse como primeira. Quando chegou o período da segunda dose desse lote, aí houve dificuldade, atrasamos aí quatro, cinco dias. Bom, vamos lá. Próxima mensagem, telespectador, aqui na tela. Boa tarde. Gostaria de saber se quem não tomou no dia da sua idade poderá estar indo hoje para tomar a primeira dose, porque ele trabalha viajando e não estava aqui em Teresina para se vacinar. Áurea. Com certeza, se você tem essa faixa etária que está sendo vacinada e por alguma razão você não conseguiu ser vacinado, pode se dirigir aos drives, levando o comprovante de documento de endereço e você será vacinado normalmente. Outra pergunta que foi feita ontem foi uma pessoa que perguntou assim, olha, eu tomei a primeira dose em Teresina, vou viajar, vou para uma outra cidade, lá eu posso tomar a segunda dose? Como é que funciona? João Elson, poder pode, mas vamos lembrar que as doses são enviadas para a cidade conforme a sua população. Então, a sua dose que você tomou em Parnaíba, por exemplo, aí você veio para Teresina, a sua segunda dose está garantida em Parnaíba, mas você pode tomar em Teresina se Teresina tiver disponibilidade. Daí é que a gente tem aquela reserva técnica de 3% agora, exatamente para esses casos, para que a pessoa não fique sem tomar. Isso não pode ser uma rotina, repito, porque a quantidade de vacina é destinada para cada cidade conforme a sua população. 9910-0066, pergunta do Maurício Martins, queria saber se domingo terá drive-thru? É, vai depender dessas doses que nós deveremos receber amanhã ou depois, porque ela chegou hoje em Teresina, então ela deverá ser repassada para os municípios Teresina amanhã ou depois. Então, se ela for primeira dose, deveremos ter. Se ela for segunda dose, vai depender do prazo de agendamento que está no cartão das pessoas que tomaram há três meses. Muito bem, mais perguntas, vamos lá. Telespectador, na tela Francisco Carlos, boa tarde, gostaria de saber sobre a vacinação para motoristas de aplicativo. Tem previsão? Não, essa vacinação do motorista de aplicativo, eles não tiveram como comprovar ser realmente motorista de aplicativo na reunião do Conselho Municipal de Saúde. Eles propuseram agora novamente e a próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde deverá apreciar essa possibilidade de vacinação dos motoristas de aplicativo. Tem um Conselho decidindo isso, é? É, os 20% que é destinado aos municípios é o Conselho Municipal de Saúde que define quais categorias tem maior risco de transmissão ou de complicação se adquirir a doença. Entendi. Próxima mensagem de telespectador é o Antônio Francisco. Boa tarde, tomei a primeira dose da vacina no Maranhão, pois morava lá. Hoje moro em Teresina, olha a situação aí. É a mesma coisa do anterior. Posso tomar a segunda aqui? Antônio do Santa Fé. Pois é, é a mesma questão anterior. Você morava lá, você passou a morar aqui. Tecnicamente, a sua dose segunda vai para o Maranhão. Mas, repito, como deve ter gente do Piauí também que vai para o Maranhão, então pode haver essa permuta ou uso dessa reserva técnica que a gente tem, então de 3%. É, mas é exceção. Se você tiver a chance, por exemplo, de ir lá tomar a segunda dose na data marcada, melhor ainda, né? Com certeza, está garantida a sua dose. Muito bem. Tem mais perguntas? Vamos lá, mensagem aos telespectadores. A turma está mandando mensagem, a dúvida sobre vacinação contra a Covid-19. Márcio, pergunte ao doutor Gilberto por que só os operadores de caixa de supermercado foram contemplados e os outros funcionários não, sendo que todos estão na linha de frente, nunca pararam. Tranquilo, Márcio, é porque nós recebemos essa definição do Conselho Municipal de Saúde. Então, no dia da votação do Conselho, foi votado exatamente os operadores de caixa de supermercado, padaria e farmácias. Muito bem. Então, nós já recebemos isso definido para executar. A outra questão aí está na tela sobre a vacinação de adolescentes, é essa, Silvia Lima. Quais serão as comorbidades contempladas para a vacinação dos adolescentes? Quando será esse agendamento? É, o Ministério da Saúde ainda não definiu quais comorbidades serão eleitas para prioridades e nem o prazo, assim como também não encaminhou ainda nenhuma dose de vacinação nesse sentido. Então, estamos aguardando essas definições pelo Ministério da Saúde. Muito bem. À medida que as pessoas estão sendo vacinadas e está diminuindo o número de casos, está sendo possível organizar a rede de novo para atendimentos? Até que ponto, Dr. Bé? Esse aqui é um problema, Joelson. Por quê? Porque toda a rede de saúde, seja UBS, ambulatório, consulta, exame, internação, cirurgia eletiva, todas foram desmontadas nesse período do Covid, exatamente para o atendimento aos pacientes Covid. Agora, com a redução dos pacientes Covid, nós estamos retornando às rotinas da saúde. E claro que isso traz transtorno, traz despesa, incomoda muita gente. Nós estamos fazendo essas discussões com os conselhos, com os representantes de categoria, com as comunidades, com os próprios hospitais, para a gente definir quais já podem voltar e que serviços serão retomadas em cada hospital ou em cada serviço. Tem uma mensagem de telespectador aqui que é o seguinte, olha, a Fundação Municipal de Saúde tem a proposta de fechamento da maternidade do satélite. Argumenta que de 2019 a 2021, 41% dos partos feitos no Piauí só foram feitos nas maternidades municipais. 13% feitos no satélite para moradores. A ideia é transformar o local em centro cirúrgico. Existe essa ideia, doutor? É, está havendo uma mudança aí no Brasil inteiro, inclusive no Piauí. Os grandes hospitais, eles deverão ter um reforço grande nas suas estruturas, equipamento, material, mas também eles devem receber paciente mais grave. Há exemplo do que a gente fez no HUT aí há três anos. Então a tendência é que a maternidade evangelina rosa passe a receber os casos de alta complexidade, médias e baixa complexidade, sejam nas maternidades do município. Então nós precisamos a cada dia estruturar melhor essas maternidades, reforçar em termos de equipamentos, iniciar cirurgias eletivas em hospitais de bairro, porque essa complexidade, ela ocorreu na educação e agora está ocorrendo na saúde. Então existem várias discussões em andamento, mas ainda não existe nenhuma definição se algum serviço vai se juntar com o outro, se algum serviço vai abrir, vai ser adicionado. Ainda está em discussão inicial. Muito bem. Vamos dar uma mensagem, mais uma mensagem? Tem mais uma? Sobre casos de autismo. Os autistas tomaram no começo do mês de maio. A segunda dose vai ser que dia? É porque depende do dia que a pessoa tomou, mas no cartãozinho já fica agendado. Depende do tipo de vacina e da data, né? Mas está agendado no cartão, as vacinas da segunda dose estão agendadas, estão guardadas na nossa Câmara Fria e seguirá normalmente o previsto. Doutor Gilberto, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado a você, obrigado aos telespectadores. Espero que a gente tenha esclarecido essa dúvida, porque realmente não é fácil. Covid tem muitas complicações, tem muita dúvida, estamos sempre dispostos a esclarecê-las.